Olá, bem-vindo a mais um 3 minutos à terça... é bom ver-te por aí e se tiveres a ver isto na terça-feira, porreiro, se tiveres a ver isto na quarta, isto foi na terça-feira que saiu, ok? Por isso, não te esqueças, próxima semana, terça-feira, às 8 horas da noite, podes ver isto em tempo real, fisquinho, 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 acabado de sair, mas... gente boa! Obrigado por todos aqueles que têm colocado as questões e eu sabia que isto ia mexer alguma coisa e não pensei que isto fosse mexer tanto, estou-me literalmente a entupir o e-mail com questões, porreiro, só que há aqui uma questão, a regra que eu pus é que a resposta vai ser dada àquela que é a questão mais frequente da semana e eu tenho tido centenas de questões e eu não vou conseguir responder a todos, por isso o desafio que eu vos faço, talvez seja até a melhor situação, é sigam-me no Instagram e eu a partir de agora na minha conta do Instagram ou no Projeto Portal, tu consegues ver os links na descrição do vídeo, eu vou começar a responder àquelas que não são as questões tão perguntadas, tão frequentes, porque eu vou ter que reservar isto mesmo só para aquelas que são as mais frequentes e deixar as outras para o Instagram, nos Insta Stories eu vou respondendo por lá, por isso fica atento, podes-me seguir por lá então e vamos começar. Hoje, a questão, ora bem, peraí, damos-a um segundo, ok, Jorge Calado foi um dos que colocou esta questão e a questão é o seguinte, deixa-me só clicar aqui, ok, está aberto. Olá Pedro, parabéns pela rubrica, blá blá blá, obrigado, obrigado, antes de mais, muito obrigado por isto tudo, mas vamos passar à questão. Estou a pensar em trocar para um prato à frente, transmissão, neste caso, penso que seja 1x11 ou 1x12, aqui não me explicas, mas eu parto do princípio que seja isso, só que tenho 50% de pessoas que me dizem que funciona e tenho outras 50% que dizem que não é tão bom quanto isso. O que é que tu achas da transmissão de um prato à frente? É só para competição ou serve também para quem dá apenas as voltinhas de domingo? Obrigado pela resposta, um abraço. Ora bem, esta foi a questão mais frequente da semana e vou deixar a resposta a seguir à intro, mas antes da intro, se ainda não subscreveste o canal, acerta aí no botãozinho da subscrição, vai seguindo, redes sociais, não te esqueças e então a seguir à intro tem a resposta a esta questão, 1 prato à frente, funciona ou não funciona? 3 minutos, a partir de agora vou pôr a contar até isto fazer bip para eu explicar então a questão que foi a mais colocada da semana. Antigamente usava-se 3 pratos à frente e nós tínhamos por norma 7 velocidades atrás, depois começou para 8, 9, 10 e quando chegámos a 10 passámos a ter 2 pratos à frente. Aquilo é que nós tínhamos disponíveis, para todos os efeitos multiplicas sempre as de trás pelas da frente e quando tínhamos 2, 10 nós tínhamos 20 relações disponíveis. Atualmente aquilo que se usa é as 12 relações disponíveis, 1 prato à frente e 12 relações atrás. Aquilo que nós conseguimos na verdade é, isto é muito importante de compreender para perceberes qual é a diferença, em cada ciclo completo da pedalada, se tu tiveres a utilizar uma relação mais pesada significa que tu vais progredir mais no terreno, ou seja, 1 ciclo são mais metros. Se tivermos a utilizar uma transmissão mais leve, por exemplo, se tivés no 10 dentes ou 46 dentes, significa que tu sentes que é mais leve e porque 1 ciclo tu percorres menos distância. Antigamente entre a distância mínima e a distância máxima tu tinhas 18, para quem usava 2, 10 por exemplo. Atualmente, tu entre a mais pesada e a mais leve, tu só tens 10 velocidades. Dizias na questão, por exemplo, que 50% das pessoas dizem que é bom, 50% dizem que é mau. Eu posso garantir que aquelas 50% que dizem que é mau é porque não experimentaram a relação de 1 prato à frente. Porque no fundo, se nós fizermos a conversão, nós vamos tirar 1 manípulo, vamos tirar 1 desviador e vamos tirar 1 prato. Exceto que em vez de 10 atrás vais passar a usar 12, mas esses 12 não vai significar um aumento de peso, muito pelo contrário. Mesmo que estejamos a falar de um grupo do topo, ao tirarmos estas peças, nós vamos poupar em média 400g na bicicleta, ou seja, vai ficar com uma bicicleta mais leve que 400g. Aquilo que significa a utilização no terreno, trata-se de uma utilização muito mais prática, que só tens que pensar o que é que vais usar atrás, desde que saibas usar corretamente o prato da frente, ou seja, desde que saibas que prato é que tens que colocar à frente, 1.28, 1.30, 1.32 ou 1.34, mas isso eu os posso explicar num vídeo mais à frente, agora não tenho tempo. Mas a grande diferença está aqui, simplicidade. Para aqueles que dizem que a transmissão de 1.12 fica mais caro, eu também vou desmontar essa teoria, porque se tu tens menos um manipulo para dar manutenção, tens menos um desviador para dar manutenção e tens menos um prato para substituir, explica-me como é que uma relação de 1.12 pode ficar mais cara do que, por exemplo, uma de 2.10. A verdade é que não fica, porque os materiais também são tão resistentes quanto os anteriores e eu posso dizer que eu neste momento tenho uma cassete com 6.000 km, coisa que eu não fazia com as cassetes de 10 velocidades, por exemplo, também é preciso saber dar a devida manutenção à transmissão, que é o que a maior parte dos praticantes de lazer não fazem. Se eu sou fã, só para concluir, se eu sou fã da transmissão 1.12 é o futuro, os desviadores da frente morreram. Se souberes colocar corretamente o prato da frente, tu vais ver que tiras muito mais partido de uma transmissão de 1 prato à frente do que alguma vez tiraste de uma transmissão com 2 pratos à frente ou até mesmo 3 pratos à frente. É tudo por hoje, vemo-nos na próxima terça-feira, subscreve, faz like no vídeo se gostaste, deixa o teu comentário, até terça-feira. Foi um 3 minutos à terça. Fica bem, boa semana!